Queridos amigos e amigas do São José News, hoje estamos num espaço muito lindo e muito agradável. Estamos no The Bailé, aqui com a professora, bailarina Kelly Chaves, que está nos recebendo porque está cheia de novidades aqui para o espaço. Kelly, muito obrigada por estar recebendo o São José News. E eu gostaria que você contasse para a gente, porque eu conheço a Kelly desde muito pequenininha e lembro dela com roupas de balé. Eu ficava encantada. E Kelly, antes de a gente falar tudo o que o The Bailé tem para oferecer, oferecer para as crianças, para a cidade, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que começou essa sua relação com o balé que te tornou hoje essa grande profissional que você é aqui e que traz tanto orgulho para a nossa cidade? Muito obrigada, Juliana. Ana, eu agradeço o carinho da Rede de São José News por estar aqui presente na nossa escola, vindo trazer essa novidade que está vindo por aí, enfim. Mas a minha história com a dança, ela começou desde muito pequena, realmente. Eu tinha cinco anos de idade, quando eu escutei na rádio falando que ia ter escolas de dança aqui em São José. E eu achei isso, assim, incrível. Eu sempre gostei muito de dançar. E aí eu pedi à minha mãe, mãe, você me matricula, pelo amor de Deus, eu quero muito fazer. E a partir dali, nunca mais eu parei. Eu sempre continuei em modalidades diferentes, segui o caminho de jazz e de balé clássico. Então, inicialmente, me formei em jazz. E aí, depois, segui o caminho de balé clássico, que sempre roubou meu coração. Mas, com um carinho maior, mas tinha um pouco da dificuldade de ter acesso. O balé clássico só tinha formação no Rio, ou em cidades de Minas, em São Paulo, e ficava tudo muito ruim o acesso. E aí eu consegui me formar pela Rosa Miller, inicialmente, que é uma professora de Petrópolis, que foi uma indicação famosa, da Lau Ascar, que foi diretora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi Dona Lia que me indicou. Então, Dona Lia me ajudou muito com todo o meu processo de formação. E aí, depois, eu fui fazer um curso em Juiz de Fora, e encontrei a Aline Kalili, que é professora registrada do Royal Academy of Dance. E ela me falou, não, Kelly, você precisa se formar pela Royal para trazer o divisor de águas na tua vida. Sua escola vai virar profissionalizante, não vai ser só uma escola de balé. E aquilo, na época, perdão, me trouxe, assim, uma outra vertente da dança. Eu falei, não, eu preciso seguir esse caminho e trazer isso para São José. Sempre foi a minha preocupação trazer, assim, eu falo sempre nas redes sociais, né? Trazer o que há de melhor no mundo do balé clássico para São José. E essa é a minha maior paixão, assim. Kelly, você é tão jovem, já com um sonho tão grande, né? Mas me conta, não foi fácil essa sua trajetória? Eu acompanhei um pouquinho, acompanhei nas redes sociais também, porque você, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mas você foi para mais longe ainda. E sair de São José, aqui, com todas as dificuldades, conta para a gente o que mais você fez nesse caminho até chegar na Debbie Balé. Sim, eu fiz a minha primeira graduação internacional, né? Pela Royal Academy. Então, eu fiz toda a certificação como bailarina, que nossas bailarinas terão a oportunidade, a partir de agora, de fazer. E aí, depois, eu cursei a faculdade de educação da Royal Academy of Dance de Londres, na Inglaterra. Isso foi, assim, uma conquista enorme, assim. São poucas na região serrana. Até o início desse ano, havia somente eu e a professora Aline Calili de registrada, mas agora a gente já tem uma professora em areal também. E acho que em três dias, eu não sei se três dias faz parte da região serrana. Faz, né? Eu tenho um pouco dessa dúvida. Não? Não? Enfim. Mas a gente tem, assim, uma... Graças a Deus, eu tenho uma... Consegui uma oportunidade de trazer certificações que a gente vinha em escolas grandes do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que eram minhas inspirações. Eu falava assim, ah, um dia eu ainda vou conseguir isso. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer toda essa formação. Então, hoje, eu sou registrada pelo Sindicato de Profissionais da Dança do Rio de Janeiro. Sou registrada pelo Conselho Internacional da Dança pela ONU, em Paris. E sou formada pela Royal Academy of Dance de Londres, na Inglaterra. Então, assim, sou uma professora registrada. A Debbie Ballet é uma filial da Royal agora. Então, isso é uma conquista, assim, enorme para a cidade. Saber que a gente tem pouquíssimas escolas, realmente, na região que são registradas pela Royal e que fazem formação. Isso é muito importante para a gente. E até é um caminho para trazer esses alunos de outras cidades para vir aqui para a cidade, para fazer a formação aqui com a gente. Será um prazer também receber, não só os bailarins de São José, mas da região serrana toda. Kelly, quando a gente pensa nessa certificação internacional, a gente, né, nós que não somos do mundo da dança, e talvez quem coloca, quem pensa em colocar a sua filha para fazer balé, chega aqui e Kelly está falando de certificação internacional. Então, assim, conta para a gente um pouquinho mais o que isso significa. De onde que esse certificado vem e o que isso vai representar para a vida das mães, para a vida das filhas que estão assistindo a gente? Eu falo que a certificação não é só o papel, né? É a experiência de passar por um exame que vai te trazer uma certificação. O que é esse exame? É uma avaliação. Então, as nossas bailarinas agora, elas têm a oportunidade de passar por uma avaliação e realmente mostrarem que elas aprenderam, o que elas aprenderam, e aí, a partir desse resultado, elas recebem uma certificação. Isso possibilita para elas serem bailarinas formadas, mesmo se profissionalizar. Então, a Royal tem vertentes de doutorados, de mestrados, de cursos, realmente para profissionalizar aquele bailarino, é reconhecido no mundo inteiro. Isso é muito importante. Então, o certificado que ela vai receber aqui na nossa escola vai ser o mesmo que uma escola em Portugal vai receber, que uma escola na França, na Austrália. É a mesma coisa, o mesmo certificado. Então, são examinadores que vêm da Royal. Podem vir de qualquer lugar no mundo, tá? Mas são oficiais da Royal. Esse ano, devido à pandemia, a gente vai receber os examinadores do Brasil, são brasileiros, mas os exames são feitos em inglês. Mas isso não precisa ser uma preocupação, porque as crianças são treinadas para se prepararem, para estar se comunicando com esse examinador em inglês. Isso é muito importante para elas. Já é, olha, uma segunda língua que ela vai ter um acesso ali importante. Mas eu acho que, assim, acima de qualquer coisa de certificação, mas a minha filha não quer, Juliana, se formar bailarina. O que isso agrega para ela, fazendo desde pequena? Isso é uma oportunidade para uma criança, ser examinada, passar pela experiência, e vamos dizer assim, maturidade, de se preparar para chegar na frente de alguém e fazer isso que a gente está fazendo aqui. Se comunicar e mostrar o que ela aprendeu, é uma avaliação. Então, isso é muito importante. é feita de forma singela, de acordo com cada idade. Tem um teminha para as pequenas. Elas já fazem desde pequenas. Esse ano a gente vai ter crianças de 5 anos fazendo os exames com examinadores. Isso é muito legal. Então, assim, eu falo que eu queria ter, vou usar meu exemplo, tá? Mas eu queria ter tido a oportunidade de quando criança ter feito esses exames. Porque eu acho que hoje eu não teria tanto nervoso, assim, para apresentar, por exemplo, na faculdade um trabalho, para apresentar na escola, né? Que a gente sabe que dá um nervosismo, né? Ela já vai ter sido preparada emocionalmente para isso. Então, acima de qualquer coisa, é uma experiência única passar por esses exames, sabe? E esse ano vai ser brasileira, esse exame é em inglês, mas por que, Kelly, que não são brasileiras, né? Porque a gente não tem vínculo com a examinadora, tá? A examinadora vem, ela não conhece a nossa escola. Ela tem que olhar com um olhar, vamos dizer assim, mais criterioso e mais sem vínculo, né? Então, ela vai ter aquele olhar realmente se a criança aprendeu ou não. Então, geralmente, vem examinadoras de outros países e as brasileiras vão para outros países, entendeu? Então, a gente faz essa troca, mas esse ano vai ser as brasileiras e vai ser um prazer enorme estar recebendo um dos primeiros exames de certificação na região serrana. Isso vai ser muito importante. Eu falo primeiros porque o meu mentor realizou um com alunos de Teresópolis e Rio em 1900 e alguma coisa, em Teresópolis, para agregar, assim, para trazer isso para a região serrana. Mas aí, depois, ele formou ali em Calil e em Petrópolis. Mas aí, foi um dos primeiros lá e agora, realmente, vai ser um dos primeiros feitos por professores daqui, né? Então, isso é muito legal. Kelly, parabéns, viu? Por tanto esforço, empenho e responsabilidade com as crianças, né? E com os pais, também, que participam desse processo. A gente vê, a gente acompanha e, realmente, você consegue integrar todo mundo. E, com certeza, essa parte de preparação do emocional para provas futuras, para desafios maiores ou de igual importância, mas que exijam muito da criança, ela já vai estar preparada emocionalmente. Então, realmente, o balé traz isso. Kelly, gostaria que você falasse, então, quando que vai ser esse exame? Para quando que vocês estão preparando as crianças? Quando vai ser? Quem pode participar? Se outros alunos de outras escolas ou outros que queiram tentar a certificação de outros lugares podem vir? O dia e a hora que você está preparando o Debi Balé para receber essa galera. Sim, acho importante a gente falar que essa preparação de formação de bailarinos, ela não está começando esse ano, né? No ano passado, a gente recebeu os examinadores aqui como parte da minha formação. Então, a gente fez um estágio prático em que os examinadores da Royal, da parte da faculdade, né? Lá de Londres mesmo, me acompanharam durante um ano, eu dando aula e acompanhando o que eu planejei nos meus planos de aula e quais eram as minhas metas em relação ao aprendizado delas. Então, até o mês de outubro, a gente precisou apresentar uma meta e aquelas crianças tinham que aprender aquilo e mostrar para o examinador que eu realmente estava ensinando a elas. Então, isso já foi uma preparação para exame enorme, porque elas se apresentaram para os examinadores. Quero até aproveitar aqui para agradecer todas as bailarinas que participaram desse estágio prático comigo no ano passado. foi de extrema importância para mim, todo esse amparo. E eu falo assim, isso só foi possível porque em São José, porque São José realmente tem, me abraça com um carinho muito grande e foi um compromisso muito grande que elas pegaram comigo, elas não faltavam, foi muito lindo de ver, assim, a dedicação delas. E aí, esse ano, a gente vai estar começando as preparações para exame agora em abril, as matrículas já estão abertas para exame, né? Então, se algum bailarino ainda tiver... Esse ano, a gente vai estar trazendo os exames só de pre-primary para cima, né? Porque o Dance to Your One Tunes a gente só vai fazer no ano que vem, mas esse aqui é os de três anos. Então, o que a gente chama de Class Award, é uma apresentação para examinadora. Ainda não tem uma nota, ela não avalia com passou ou não passou, não tem isso, né? Todos eles vão receber a certificação, mas já é uma experiência incrível também, é um exame muito gostoso de assistir, é bem legal. E aí, esse ano, a gente vai estar trazendo, a partir dos cinco anos, as crianças que tiverem o desejo podem entrar em contato comigo. Crianças, pessoas de outras escolas também que quiserem fazer a certificação podem entrar em contato comigo, que eu posso estar encaminhando ou a Aline, ou a Min, ou também outra escola, se não tiver, desfaço acesso a São José, mas a gente tem essa oportunidade, né? Graças a Deus. E os exames estão para acontecer em setembro, a gente não tem a data oficial ainda da Royal, mas a princípio será entre o dia 3 e 4 de setembro, o pianista chega na véspera para fazer o ensaio com elas, porque é o som do piano, então é bem gracioso mesmo, para que elas tenham o ouvido não só musical, mas de instrumento também, isso faz parte da formação da Royal, e as crianças, a partir dos sete anos, elas fazem a formação de dança caráter, que lembra muito, para vir na memória, um sapateado, mas não é um sapateado, a gente faz a parte de dança cultural, então o balé abrange dança russa, dança húngara, dança espanhola, com as castanholas, enfim, cada grau que elas fazem, elas fazem uma formação de dança caráter diferente, então vai ser o primeiro ano que vai ter dança caráter aqui na escola, isso vai ser bem legal, elas estão se preparando para isso, a gente vai fazer toda a formação de dança caráter para elas, e aí o exame acontece no dia 4, com a examinadora vindo, e assim, vai ser uma experiência incrível, vai ser bem legal, estou bem feliz com tudo que está acontecendo. Kelly, parabéns, viu, mais uma vez, então fica o convite, então inscrições já podem entrar em contato, agora em abril já tem o início das inscrições, então podem procurar a Kelly, o Debbie Ballet, Kelly, tenho mais uma dúvida, que nós não conversamos ainda, e realmente eu não sei, gostaria de saber uma mãe, por exemplo, que teve o sonho, eu via você como bailarina, mas nunca pensei, não sei, o caminho, meus pais, a gente não conhecia qual poderia ser o caminho, e nem com qual idade começar, então uma mãe que está assistindo a gente, e não foi bailarina, mas gostaria de projetar esse sonho na filha, com quantos anos uma mãe pode te procurar, para trazer a filha para o balé, e também se meninos podem ser bailarinos, porque eu imagino que isso traz muitos benefícios, a dança em geral traz, mas talvez o balé, exigindo um pouco mais de equilíbrio, possa trazer muitos benefícios para uma criança, então como que fica isso, qual a idade, e se os meninos também podem vir? A gente começa a praticar o balé clássico, a partir dos três anos de idade, mas não tem data máxima, tanto que a Royal lançou esse ano lindo, um curso que a gente está fazendo, que se chama Silver Swan, que é para bailarinos de 60 a mais, são bailarinos de 60 anos acima, que queiram voltar a praticar o balé, enfim, é muito legal, é o que mais encanta na Royal, que eles não têm discriminação nenhuma, de idade, tipo de cor, deficiência física, nada disso, a gente tem exames para síndrome de Down, para autistas, para qualquer tipo de criança, que queira fazer os exames, estão de braços abertos para fazer, isso é muito lindo de ver, assim, a Royal, quem tiver a oportunidade de entrar no site deles, www.royalacademyofdance.org, você consegue ver realmente, todo esse trabalho deles lá, é lindo de ver, meninos podem também, com toda certeza, inclusive faço convite aqui, os meninos que quiserem cursar o balé, desde que os pais estejam cientes, e queiram vir com os pais aqui, conversar comigo, podem vir, que a gente vai estar de braços abertos, a gente tem uma oportunidade bem legal, que a gente abre para os meninos aqui, que a gente tem algumas bolsas, que a gente dá para os meninos, e aí realmente é uma oportunidade legal, de quem quiser, tiver essa oportunidade de passar aqui, para conversar com a gente, e assim, qualquer idade pode fazer, a gente tem turmas de balé adulto, acontecendo na parte da manhã, e na parte da noite, que é bem legal, então, a gente está aberto para todas essas oportunidades. Kelly, mais uma vez, obrigada, obrigada pelos esclarecimentos, pelo quanto você está investindo na nossa cidade, investindo na sua empresa, na sua escola, que bom, começou tão pequenininha, e hoje tem uma escola, registrada, autorizada, certificadora, então, é um grande orgulho, e fico convite, para você vir conhecer o espaço, está aqui no shopping da praça, segundo andar, no segundo andar, venha conhecer a Kelly, que já tem uma trajetória, tão grande, tão bonita no balé, e traga seus filhos, para conhecerem também, se inspirarem, e que possamos em breve, termos mais bailarinas, e bailarinos, no nosso município, Kelly, e sabendo também, que essa certificação, esse período todo, vai estar movimentando a cidade, trazendo pessoas de fora, movimentando a rede hoteleira, o comércio, divulgando o nome de São José, pelo nosso estado, pelo Brasil, e colocando São José, no mundo, na Royal Academy, e, of Dance, Academy of Dance, e quem sabe, a Rainha Elizabeth, um dia não pode, está citando o nome de São José, do Vale do Rio Preto. A gente já está, a gente já está, São José, já está no site oficial, da Royal, você pode entrar lá, e o nome de São José está lá, isso é muito, muito orgulho para a gente. Kelly, muito obrigada, e parabéns, que Deus abençoe muito a sua escola, e traga cada vez mais sucesso, e mais benefícios, para as nossas crianças, para a nossa população, Vale do Rio Preto, Ana. Obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer a todos, por estarem assistindo a gente também, agradecer a Juliana pelo carinho, a todos vocês, por terem vindo aqui fazer essa reportagem, isso é muito importante. A gente fala assim, que eu gosto sempre de usar um exemplo, a gente estava falando sobre menino, só para encerrar, mas lá em Londres, é uma cultura, ter balé nas escolas, a gente vê muito, ter balé realmente dentro da escola, e os meninos fazendo certificação. A Kate Middent, no ano passado, contou que o filho dela, o George, fez os exames da Royal, na escola, e estava amando, e estava seguindo, então assim, isso é muito legal, então isso mostra, que a gente precisa acabar com esse preconceito, de que balé é só para criança, e para menina, não, não existe isso em hipótese nenhuma. Então é um grande prazer te receber aqui, fiquei muito feliz com essa entrevista de verdade, e acima de qualquer coisa, eu acho que a gente possa estar sempre trazendo coisas grandes para São José. Muito obrigada Kelly, e muito obrigada a você, que está nos acompanhando no São José News.